A Divina está sempre de olho naqueles carrinhos com promoções de produtos perto do vencimento. O dinheiro está difícil, o salário está pouco, então tem que aproveitar as promoções. E quando eu acho, eu compro. Eu compro até dar o data de vencimento. No mercado onde ela compra, a conferência da data de validade dos produtos é constante. O que vai vencer logo é ofertado com bom desconto. O Alain conta que agora mais do que nunca, eles são procurados pelo consumidor. Não pode comprar muito, então é sempre bom comprar semanalmente, não precisar comprar para o mês todo, porque sempre aqui mesmo tem promoções segunda, quarta, sexta, de hortifruti, carne, então tem que ficar de olho para a semana. Além de ajudar o cliente que tem consciência de usar os produtos logo e o dono do mercado a não ter prejuízo, O consumo dos produtos antes do vencimento evita problemas sérios com os órgãos sanitários e a defesa do consumidor. Fica muito oneroso para a operação das lojas. Nós já estamos enfrentando tamanhas dificuldades na nossa operação e nós não podemos arcar com multas. Então, que fica esse alerta, conforme todos já sabem, que tem que ser feita essa verificação diária em todos os departamentos da loja. E um exemplo prático de tudo isso, nós encontramos aqui neste supermercado, toda sexta-feira, os produtos são colocados nos carrinhos de desconto. Por exemplo, o achocolatado de R$ 9,49 está saindo a R$ 5,79, sempre tudo muito bem explicadinho, com etiqueta de próximo ao vencimento. E aí aqui tem um que o consumidor já gostou bastante, que ali é álcool em gel e também sabonete líquido. Foi colocado há pouco tempo e aí já está quase vazio. Nós tiramos um dia na semana para fazer um verdadeiro pente fino, aquela olhada em todas as datas dos produtos. E onde a gente identifica que tem produto próximo, a gente entra em contato com o nosso fornecedor, onde ele autoriza, o produto vai de 10% até 90% de promoção. O Clayton explica que quanto mais perto da data de vencimento, maior o desconto. E confirma que tem sido uma estratégia do consumidor tentar economizar com esse tipo de oferta. O cliente já sabe, o dia que a gente faz esse pente fino, nos procura, sai muito satisfeito. Então tem dado certo essa parceria. Porque ajuda bastante, né? A questão financeira não está fácil não, mulher. A questão financeira não está fácil não, mulher.